Olá, rapaziada, tudo bem? Vamos lá? Comentários de mais uma questão? Bora! Muito bem, pessoal, aqui é uma questão de conjunção. É que eu cheguei à conclusão de que essa questão é de conjunção. Vamos ler comigo a passagem. Na passagem, aquela moça que está naquela casa cinzenta, quando lê-se história no jornal, risse, risse tanto que chegasse a chorar e dissesse. Os termos destacados introduzem sequências com o sentido respectivamente de banco examinador entender o que é a letra D de dado a correta. Bom, vamos por partes aqui, pessoal. Primeiro, nós temos aqui a expressão destacado quando e temos o que. Mas repare o seguinte, no contexto, sempre levando em consideração o contexto, nós temos aqui o tanto, é uma expressão que está junto com o que dentro desse contexto aqui. Lá nas alternativas, a gente tem condição e causa, portanto, são duas situações que introduzem realmente conjunção, conjunção tem a ver com sentido. Então, aqui, sim, são duas conjunções. Pois a letra B de bola, condição e modo, realmente há a conjunção de condição. Mas modo, não. Não existe conjunção de modo. O que existe de modo em termos de sentido na gramática são os adverbios. Adverbios. Depois nós temos conclusão e consequência, sim. Temos as conjunções conclusivas e as consecutivas. E, segundo a banco examinadora, tempo e consequência, tem essas conjunções também. Por fim, tempo existe, mas modo, como eu disse, não. Modo não tem conjunção de modo. A conjunção não tem a ver com modo, sim, adverbios. Adverbios de modo. Adverbios de modo, portanto, vamos identificar que é uma questão envolvendo os termos aqui destacados, são conjunções. Muito bem. Vamos por partes aqui. Então, nós temos o texto, aquela moça que está naquela casinha cinzenta, então nós temos lá o quando e o que. O que acontece aqui é que o quando é uma conjunção temporal ou também chamada conjunção de tempo, indica tempo. E essa combinação, tanto que, é uma conjunção consecutiva ou de consequência. Se você olhar pelo contexto, você vai identificar que traz uma consequência. Vou trazer algumas expressões aqui para vocês. Principais conjunções temporais. É o ideal que vocês tenham contato com essas conjunções. Reconheçam algumas delas, pelo menos a maioria. É importante que vocês reconheçam a maioria. Isso também vai fazer diferença para vocês, porque vocês vão fazer uma redação. O que você faz? Redação, um dos elementos que serão avaliados, aliás, um dos elementos que vai ser avaliado, é em relação à conjunção, porque é a parte da coesão textual. Trouxe aqui também as principais conjunções consecutivas ou de consequência. E depois, para incrementar as outras opções também, eu trouxe aqui principais conjunções condicionais, já que a questão apresenta lá o condicional, na conjunção condicional, nas alternativas. Depois, as principais conjunções causais ou de causa. E no que tange aí o aspecto do advérbio de modo, aqui não tem a ver com conjunção, mas trouxe também os principais advérbios de modo. O que a gente tem que identificar quando se fala em advérbio é que a palavra circunstância é que vai aparecer numa questão quando for advérbio. Então, circunstância seria o mais adequado. Portanto, esse item aqui que eu apresento para vocês, ele não tem a ver com conjunção, mas tem a ver com o sentido de advérbio. E por fim, as principais conjunções conclusivas. E por que eu trouxe essas expressões para vocês? Voltando aqui à questão, ela traz em todas as opções aqui, ou nas opções A, B, C, D e E, ela traz exatamente a situação de conjunção. Então, na letra A, conjunção condicional ou de condição, e a causal ou de causa. Na letra B, conjunção de condição e modo, aqui que eu comentei com vocês, tem a ver com advérbios. Depois, conclusão, tem conjunção conclusiva e consequência. Tempo e consequência, que realmente é a resposta. Tempo e modo, mais uma vez, o modo que tem a ver com advérbios. Por isso que eu trouxe as principais conjunções condicionais, causais, principais conjunções conclusivas, principais conjunções consecutivas, e as principais conjunções de tempo também. Legal? É isso aí, gente. Bons estudos. Até a próxima. Tchau.